Ser vendido faz parte do processo, pois o processo eu e você talvez não tenha entendido, tenha interrogado. Imagina um jovem ser, aleluia, glória a Deus, vendido pelos seus irmãos, ao qual ele amava, ser tirado, arrancado da sua casa, do seu aconchego, do seu conforto, e nesse momento levado para uma terra estranha, uma terra onde ele não conhecia, aleluia. Imagina a cabeça desse jovem como ele estava, mas ele estava confiante, ele estava com a fé, meu diálogo, tão tremenda no seu coração, que tudo aquilo que Deus tinha, aleluia, tudo aquilo que Deus tinha revelado em sonho para ele, era parte do processo, muitas vezes eu e você tem sonhado algo, e eu e você não tem entendido o que Deus quer falar comigo e contigo, aleluia, glória a Deus, mas eu te digo nesta noite, faz parte do processo, aleluia, talvez você não esteja nem entendendo onde você está, aleluia, glória a Jesus, aí você fica indagando, aleluia, a Jesus a perguntar, a Jesus te trouxe aqui nesta noite, para te dizer, meu filho, minha filha,